Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje dia 31 de julho de 2020, mais uma vez aqui na cidade de Jati, na barragem aqui, para trazer imagens exclusivas para vocês, tá certo pessoal? Agora são seis e meia da manhã desse dia 31, e eu vou estar trazendo imagens exclusivas hoje aqui de atualizações dessa obra. Aqui pessoal, essas imagens são de um amigo meu aqui da cidade de Jati, que nos dias que eu não puder ir filmar lá, ele vai ficar enviando para mim as imagens, tá certo? E eu vou estar sempre atualizando e trazendo informações para vocês. Como a distância é muito grande para mim, então vou estar trazendo imagens dele para vocês, tá certo? É um parceiro meu aqui, que vai trabalhar comigo no canal. Então, vou mostrar algumas imagens hoje para vocês aqui da atualização da barragem de Jati. Hoje dia 31 de julho de 2020, tá certo pessoal? Então pessoal, vou estar descendo aqui com vocês, mostrando o nível da água, tá certo? Aqui nesse dia 31 de julho de 2020, tá certo pessoal? Aqui é as réguas, e eu vou estar descendo lá embaixo para estar mostrando a vocês como é que está o nível, se subiu, tá certo? Hoje o dia está nublado aqui, conforme vocês podem ver, está o tempo bem fechado. E é que eu estou me aproximando mais com vocês, conforme vocês podem ver, meu amigo Raio-X aí, trazendo imagens também para vocês, tá certo? Eu vou me aproximar até o local aqui da última régua, para vocês terem a noção do nível, a quantidade que subiu, tá certo? Vou estar trazendo aqui para vocês, conforme vocês podem ver, o tempo hoje está muito fechado, pessoal. Está nublado aqui, muito frio, tá certo? Eu vou estar me aproximando aqui, para mostrar para vocês, a régua número 6, número 7, número 8, número 9, aí na frente vocês podem ver. E olha lá pessoal, já está terminando de cobrir a número 10. Benção de Deus pessoal, está subindo a cada dia o nível da barragem, olha que coisa linda. Então conforme vocês podem ver aí, está no nível 10, marcando já. Hoje a tarde deve estar já coberta, essa régua aí, a 479, a régua de número 10. Então trazendo aqui no canal do Tiago Sampaio AD, exclusivo, está certo para vocês, essa imagem. O dia amanhecendo aqui ainda, ainda está escuro, conforme vocês podem ver aí. Muito fechado o céu hoje, nublado, muito frio. Então pessoal, agora eu estou mostrando aqui para vocês, através das imagens, a comporta aqui. A comporta que vai sentido a Rio Grande do Norte, para vocês verem. Está muito fechado pessoal o tempo, hoje muito frio aqui. Então pessoal, você que não está inscrito ainda no canal, aproveita aí, se inscreve no canal do Tiago Sampaio AD. Deixa o seu like aí, para fortalecer, está certo? Ajuda pessoal, contribui com esse canal. Vou deixar aí na descrição do vídeo aí, a forma que você pode contribuir com esse canal, ajudando, está certo? Então pessoal, conforme vocês podem ver aí, já subiu muito aqui também, perto das comportas, está vendo? O nível da barragem está subindo a cada dia, já está bem elevado. Certo pessoal, então estou trazendo aí imagens exclusivas para vocês, em primeira mão aqui. Agora é 6h40 da manhã, imagens de um amigo meu de Jati, que ele vai ficar trazendo imagens para estar atualizando para vocês todos os dias, está certo? E não tem como eu ir todos os dias pessoal, para a barragem, mas para manter meus inscritos atualizados, eu vou ficar colocando imagens dele também no meu canal, está certo? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo pessoal, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha e envie para seus amigos, está certo? Hoje é dia 31 de julho de 2020. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí